E essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadra o tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadia Cursou a faculdade, se formou em putaria Por isso que o MC Zusa vai mandar pra tu Se tu senta com força eu grito assim Ai meu peru Novinha senta, janta, 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 janta Janta, 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 janta Janta, 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 janta Fica de 4 com a mão no Show Fica de4 com a mão no chão Toma, 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 toma Toma, 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 Tom Essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadro tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadia Cursou a faculdade, se formou em putaria Por isso que o MC Zusa vai mandar pra tu Se tu senta com força eu grito assim Ai meu peru Novinha senta, adianta, 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 adianta Devagar o bumbum Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma TAMMA 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 Tchau!